O Caxias de meia lua frente a frente com o goleiro brego foi driblado GOOOOOOOL Bitello, Soares, Campas, acompanha Ferreira, lançou na frente para Soares, deu um biquinho na bola, Bitello GOOOOOOOL Diogo Barbosa para o Ferreira, para o Diogo, tudo isso de primeira, Soares, limpou, vai bater para o gol, Soares, GOOOOOOOL Grande era, foi passando por todo mundo, Ferreira dominou com a canhota, colocou atrás, Luizito Soares E é dele, Luizito Soares colocando a bola no fundo A bola espirrada volta para o Fábio, Fábio, para o Galdino, dominou, bateu, GOOOOOOOL Lucas Silva obrigou, voltou para o Fábio, Galdino, dominou, girou, ela toca no travessão e morre no fundo do gol 1 para o Grêmio, 0 para o São José Cristaldo Pepe, Pepe Joga a Lu, vai goleirão Pisa de volta, Bitello, Soares domina, já ajeita o corpo, fica de frente, Taio Ferreira na área, Ferreira bateu Na bochecha da rede, Soares, um passe para gol no jogo, domina de frente para a marcação, dá para o Ferreira, Ferreira dá, no gol Tchau 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 Pregou o Kahneman, capitão do time do Grêmio. Bitello tocou grande bola, entrou livre o jogador do Grêmio. Gol! Cristaldo para o Grêmio. Boa bola para o Bitello, girou, olha o toque, livre, gol, Soares. Bitello. Bitello. Escanteio cobrado, uma bola alta, tirou a zaga, o rebote, João Pedro, gol! Bruno Alves. Pois não é, senhoras e senhores, que o Grêmio estava... Levou, tocou, boa bola, perdeu um pouco o ângulo do jogador do Grêmio. O cruzamento foi feito, o goleiro do Grêmio tapou e entrou, é gol! Matheus Lagoa. Cacilva abriu na direita, cruzamento, a bola dentro da pequena área, gol! Gol de Soares para o Grêmio. 31. Mais uma vez, Cristaldo. Vina, Cristaldo. Tá bonito! Vina ajeitou, bateu para o gol! Gol! Vina! Para você curtir! Que tabela! Cristaldo. Vina. Cristaldo de letra. Vina. Lá vem o Inter com o Alan Patrick, puxa para a entrada da grande área, prende, gira, bate para o gol! Gol! No alto, sobrou o bola do Patrick, ele abriu o espaço, acreditou, deu sorte também! O jogador do Grêmio que entrou, o Thiago... Trabalha a jogada, puxa para dentro, olha a sobra do Grêmio! Gol! O Tricolor está na frente de novo, sobrou para ele, limpa quase na entrada da pequena área, não bate, rebate! Carro, baixou, ajeitou, bateu no... 2 na barreira do Breno, a arbitragem já autorizou direto para o gol, para fora, o rebaixamento. E vem o Ipiranga Breno! Levou pelo lado esquerdo, pode bater para o gol, defesa do goleiro! Boa finalização do Zinho! O áudio... Olha o Bicelo pedindo, de um lado o Bicelo do gol para o Soares, é para o Soares, chegou, bateu, gol! Dele, 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 é o Pistoleiro Soares! A bola do outro lado, o Adriel autorizado, o Eric! Gol! Gol do Ipiranga! Decisão, hein? Para empatar o jogo, pode virar a pênalti, Eric bateu! Gol! De novo! Deu o Grêmio na saída de bola, vem o Ipiranga, num erro ali do Bruno Alves, o chute para o gol! Gol do Ipiranga! Festa da Galera Canarinho, Moçoró, mete na hand! Dominou, vai ter chuveiro na área do time do Ipiranga, vem a bola! De cabeça, gol! Gol do Grêmio! Mas a pressão é grande do Grêmio, de novo, Reinaldo meteu para a área de cabeça, gol! Foi para a bola na corrida, na trave! Reinaldo! Bola! Gedeilson na cobrança, na trave! Também na... Foi para a bola, Cristaldo, gol! Gol do Grêmio! Pode empatar o Ipiranga, Moçoró para a bola, gol! Gol do Ipiranga! Tudo igual! Tamanha, envergadura do goleiro dentro da sua meta! Foi para a bola, Bitello, gol! Gol do... Pode empatar o Ipiranga na terceira cobrança! Foi para a bola, o Eric chutou, gol! Gol do Ipiranga! Distância está fora da grande área! Correu o Luizito, para a cobrança, gol! Gol do Grêmio! O Suárez mete... A Vaia pega o Ralf! Correu para a bola, foi caminhando... Adriel! Pegou! Calma a mente, lentamente... Pressionando o goleiro, Diego Souza, na trave! Na trave! Coragem do goleiro do Ipiranga, personagem do jogo, Kaique contra Adriel! Foi para a bola, Kaique na cobrança, gol! Gol do Ipiranga! Sexto pênalti do Grêmio, Bruno Alves chutou, gol! Gol do Grêmio, Bruno Alves! Para a bola, deu paradinha, chutou, gol! Do Ipiranga! O Arthur Avinho vai para a cobrança! Gustavinho foi para a bola, gol! Gol do Grêmio, Gustavo! Vai para a bola o Jonathan Ribeiro! Chutou, Adriel! Pegou! Decisão do Gauchão! No drama dos pênaltis! No estresse! Dois, o Grêmio fecha o espaço, o Marlon entrou, área dentro, o Adriel ficou, ele bateu! Gol! Gol! Evitar o gol do Suá. No primeiro tempo, Cristaldo jogou, Bruno Vini de cabeça, também de cabeça, Vina! Gol! Luiz Suárez correu para a bola, bateu! Gol! Luiz Suárez batendo um pênalti no canto, a meia altura, mas ele venceu Bruno Ferreira! Festa! A arena vem a partir de uma bandeira do Nacional de Montevideo! Festa!